Jankenpô Animado apresenta a Raposa e o Castor, episódio de hoje, não esperava por isso? Jankenpô Animado apresenta a Raposa e 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 a Raposa. Raposa e a 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 Raposa. Jânio Janko, São Paulo e o Castor, episódio de hoje, não esperava por isso? Música Vába, tiver um tempo que perguntava sobre o stops de Ilha, sabe o que talvez seja o outro e a Raposa e o mesmo. Música 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 Tchau, tchau. Hum, yummy, yummy. Lúcio, que tal a gente fazer um piquenique na floresta? Se você não fizer o piquenique, eu vou ficar muito brabo. Ei, que legal, que legal. Esse parque está muito legal. Nossa, urso, esse parque parece ser o lugar perfeito. Principalmente para um piquenique. É hora de estender a toalha. Mas aonde está a cesta, urso? Ah, aqui está ela. Nossa, mas que cesta grande, urso. Você está com muita fome, hein? Vamos ver o que tem dentro. Puxa, tem uma frigideira, um prato e um garfo. Mas cadê a comida, urso? Nossa, urso, agora temos que buscar comida na floresta. Urso, anda logo. Temos que encontrar comida para o piquenique. Nossa, urso, o que será isso? Será um brinquedo perdido? Puxa vida, está saindo um som misterioso desse brinquedo. Não, urso, espere. Não toque nesse botão. Olá, crianças. Eu sou o Whisper. Estou aqui para lhe dar um desejo. Nossa, um desejo, senhor fantasma. Isso iria resolver nossos problemas com comida. Não é verdade, urso? Muito bem, mas me chama de Whisper. Mas antes de conceder o seu desejo, eu preciso que você me devolva a minha medalha. Medalha? Mas que medalha, senhor fantasma? Quero dizer Whisper. Essa medalha me dá poderes especiais. Eu preciso que vocês as encontrem antes do pôr do sol. Vão rápido. Isso mesmo, urso. Onde iremos encontrar essa medalha? Então prestem atenção que a dica é o seguinte. A medalha está escondida na velha cabana do índio Riacho Molhado. E agora me dê licença para tirar uma sonequinha. O que, urso? Você conhece essa cabana? Então vamos lá. Urso, que horas vamos chegar nessa cabana? Já estamos andando há um tempão na floresta. É mesmo, urso. É a cabana do índio Riacho Molhada. Então vamos lá. Ufa, chegamos. Será que a medalha de ocai está lá dentro? Então entra lá, meu ursinho querido. O quê? É pra mim entrar lá? Só porque a cabana é pequenininha? Aproveitam do meu tamanho. Ai, que escuridão. Eu juro que a partir de hoje vou comer toda a comidinha da mamãe. Assim eu vou crescer logo. Acho que estou vendo uma luz ali na frente. Puxa vida, encontrei um baú. Será que a medalha está lá dentro? Deixa eu dar uma olhada. É sim, é a medalha. Agora é só levar para o Whisper e fazer o nosso desejo. Vamos, urso. Vamos embora. Já estou com a medalha de ocai. Ai, que canseira. Eu não aguento mais andar por aí. E cadê o Whisper? Whisper chegando. Estou vendo que você encontrou a medalha, pequena macha. Sim, encontramos. Legal, então coloque aqui no Yo-Kai Watch. E aí, meu amigo sólido. Sou o Whisper. Ao seu dispor. Finalmente conseguimos. Legal, agora sim eu posso realizar qualquer desejo. O que vocês vão querer primeiro? Isso mesmo, urso. Queremos muita comida. Então é pra já. Nossa, urso. Tem um sorvete e uma bolacha gigante. Puxa vida, que legal. E peço para o papai e para a mamãe se inscrever no nosso canal. E tchau, tchau amiguinhos. 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 E tchau amiguinhos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.